E tem a parte da continuação da parte 2, que é o que a gente vai fazer hoje. Então tem esse videozinho, né, daquele playlist do YouTube, capacitações de geotecnologias, que tem o passo a passo da aula de hoje também, legendado, né? Aquela legenda que dá pra ver no YouTube pra quem não tiver sol também. Mas isso vocês podem usar depois, a gente vai fazendo o passo a passo aqui junto com vocês, tá certo? Só pra vocês lembrarem, né, abrir aqui o QGIS. É, pra abrir os dados, né, pra quem não lembra, né? A gente tem aqui esse gerenciador de dados livres de dados aqui no cantinho, né? A gente pode abrir dados vetor, a gente não vai trabalhar com raster nessa segunda parte, só a parte de vetor. Então a gente entra aqui em vetor, né, e tem aqui na nossa aula 2 os dados. A gente vai entrar aqui, é, aula de dados vetoriais e tabelas, setores censitários, né, e o arquivo SHP que a gente vai abrir. Que é o setor censitário de São Bernardo do Campos. E aí a gente manda adicionar aqui embaixo, opa. E além desse, de vetor, a gente vai abrir a tabela, né, do censo. Então aqui embaixo, texto delimitado, aqui embaixo, né, que a gente vai, aqui, tabela do IBGE básico SBC. E que aí ele vai mostrar, né, que dá pra visualizar se tá abrindo direitinho aqui embaixo. A gente vai colocar sem geometria, né, porque se é aqui que eu acho que é uma coisa legal pra vocês verem. Alguns grupos falaram assim, se eu tenho uma tabela com latitude e longitude, né, por exemplo, era só vir aqui, abrir a tabela aqui, em cima, igual a gente tá abrindo, e colocar aqui coordenadas de ponto. E aí aqui você vai falar qual que é o X, por exemplo, qual que é a latitude e qual que é a longitude. E aí aqui, se tiver altimetria, outros campos de atributo, pode até adicionar, mas o normal é só o X e o Y. Lito, você volta um pouco aí como eu perdi. Não, isso aqui não é o da pra aula agora, mas pra aqueles grupos que têm alguma base de dados, que é tipo uma tabela, né, onde cada linha seria um ponto, e a gente tem a coordenada de latitude e longitude de cada ponto. Se vocês querem passar pro QGIS como arquivo de pontos, a gente marca aqui, coordenada de pontos, X e Y, né, latitude e longitude, e aí a gente fala qual que é a projeção. Normalmente é bom a gente saber, é o quê? Normalmente seria CIDAS 2000, WGS 84, mas às vezes a gente tem essa informação direitinho de onde que tá vindo, tá? Certinho? Você falou de ponto, né, professor? Agora, se é um polígono, aí já é um... É possível, mas é muito mais difícil a gente ter uma tabela descrevendo um polígono, tá? Mas é possível, assim, aí tem esse aqui que chama Well-known text, que aí você pode falar que é o tipo de geometria, ponto, linha ou polígono, e aí tem o formato específico, tá? Que é uma lista de pontos, né? Uma lista, é uma lista de duplas de latitude e longitude, tipo assim. Começa no ponto tal, depois ponto tal, ponto tal, ponto tal, ponto tal, depois volta pro início, entendeu? Aí tem uma forma de você colocar isso em tabela, tá? E importar isso no QGIS, tem jeito. É um formato padrão, mas é menos comum a gente ver isso. Tem uma área de alagamento, por exemplo, ele vai ser um polígono, vai envolver uma área. Sim, sim, sim. Mas tem um formato pra isso, tá? Mas é possível. Embora seja menos comum a gente ver isso disponibilizado, assim, de maneira ampla, né? Mas, normalmente, o pessoal já disponibiliza na forma de polígonos mesmo, no shapefile, geopackage. É, já pronto. Essa de latitude e longitude é porque, às vezes, o pessoal tem isso. Sei lá, ou olhando no Google Maps, ou com o GPS em campo, o pessoal faz o levantamento e aí, às vezes, a gente recebe esse tipo de tabela também, né? Ou fazendo isso, você tem os endereços, o georreferenciamento dos endereços, né? Gera latitude e longitude. Então, são maneiras de receber dados assim, tá bom? Várias. Várias, tá? Bom, então, como eu tava falando pra vocês, é sem geometria, tá? Esse data do, esse básico, o SBC, né? Que é esse arquivo CSV, que é uma planilha. E a gente vê a planilha aqui embaixo. Então, a gente adiciona também. Então, a gente tem uma planilha, que aqui, se a gente entrar, né? Lembrando pra vocês abrir a tabela de atributos, a gente vê a tabela de atributos aqui. E a gente tem o setor censitário, que também tem uma tabela de atributos dentro dele, né? Então, cada linha aqui, né? Aqui são alguns setores censitários, que a gente vê aqui aparecendo no mapa, tá? Você já ouviu? Ainda não. Isso é a primeira coisa pra gente lembrar o que a gente fez na semana passada. Se algum de vocês já salvou o projeto que vocês fizeram na primeira semana de aula, a princípio, a união estaria lá. Se não tiver, eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz, tá? Pra gente relembrar. Se surgir uma dúvida, que eu não tô conseguindo selecionar como o senhor falha no mapa. Sabe o seguinte, eu falei pra ele se mostrar caso você selecionou na tabela, aí comigo não aparece. Não aparece? Tá, vamos olhar aqui. Tem algumas coisas. Se a gente seleciona no mapa, aqui em cima tem esse botãozinho de seleção, a gente pode selecionar aqui no mapa e aí ele vai aparecer aqui na tabela, tá? Certo? Aqui tem vários, né? Que estão aparecendo em vários lugares. Inclusive tem uma função aqui que chama mover para o topo selecionado, que a gente coloca tudo no topo pra visualizar, né? Melhor, mais fácil. Agora, se você quiser selecionar aqui na tabela, normalmente o que a gente faz? A gente clica aqui nesses numerozinhos do lado e arrasta, por exemplo, assim. Quando você faz isso, já deve aparecer aqui no mapa. Mas lembra que é a tabela do arquivo de polígono, tá? Se você abrir essa tabela do básico aqui, que é a tabela que não tem nada de informação espacial, você pode selecionar aqui que não vai aparecer nada do lado de cá, tá? Bom, agora lembrando, né, a questão da união. Você acha que resolveu para você ou você quer que eu passe aí para a gente? Não, resolveu. Resolveu? É para colocar os bairros, os setores e a tabela. Os bairros não precisam, só os setores e a tabela, por enquanto, tá bom? A tabela é uma tabela que é uma linha para cada setor, né? Só que é a tabela que tem aquelas informações de renda, de quantas pessoas que vivem nas casas, né? E ela tem uma coluna que é o ID, né? Que é o código do setor, que também tem no arquivo de polígonos. E a gente vai juntar os dois usando esse atributo, que é igual nas duas tabelas, tá? Então, só para vocês lembrarem, a gente clica na nossa camada de polígonos, clica em propriedades, né? E aqui tem uniões, aqui embaixo. Nas uniões a gente clica no maisinho, e aqui a gente vai falar assim, ó, pega a tabela básica, o teu código de setor e junta, não é ID, tá, gente? É geocode ID, que dentro da nossa camada de polígonos tem a informação do código do setor censitário, tá? Eu lembro que alguns perguntaram na quarta-feira, quando a gente fez essa prática, Ah, tem aqui, ó, geocode S, DD, DM, o que que é isso, né? É assim, a gente tem o código que vem do IBGE, do setor, do bairro, da cidade, da região metropolitana, do estado, tudo isso, cada um em uma coluna, tá? Se a gente quiser selecionar assim, eu tenho baixo setor censitário, por exemplo, da região metropolitana inteira, e eu quero selecionar só os que são relacionados, por exemplo, a Santo André, ou de Adema, aí eu consigo selecionar só aqueles que têm o código, por exemplo, de município de Adema, ou só de Santo André, eu consigo selecionar e recortar. É por isso que o IBGE coloca todas essas, cada um desses níveis hierárquicos, né, de escala, tá? É, desculpa, alguém levantou a mão? Já resolviu. Já resolviu? Ah, então tá. Então, mas o primeiro campo é o que tá na tabela, que é aquela que eu selecionei em cima. Aqui, ó, código do setor é o da tabela, né? E o outro é o código dos polígonos, que é CD geocode, tá? Se a gente quisesse colocar, aqui ele tá unindo todos os campos, se a gente quisesse colocar só um, a gente poderia colocar, por exemplo, a gente vai usar o V2 na nossa aula agora, mas vocês podem colocar tudo, não tem problema não. É só não selecionar, tá? E a outra coisa é o prefixo de nome. A gente não colocando nada aqui nessa opção, ele vai colocar esse nome básico SBC antes do nosso, do nome na coluna que a gente tá puxando pro nosso polígono. Só pra falar assim, a gente tá puxando esse dado da tabela básica SBC. Mas se vocês não quiserem, a gente pode selecionar aqui e apagar. Ou então colocar só, tipo, básico, ou então colocar qualquer coisa, tipo senso, qualquer coisa, a gente poderia colocar, tá? Depois do Unions aí fica onde mesmo? Oi? Depois de clicar aí no Unions aí fica onde? Tá, eu vou mostrar. É aqui no maisinho. Tá vendo o maisinho aqui? Ah, tá. E aí abre essa janela aqui. Aí você seleciona básico, código setor, CD geocode, tá? Mas tanto faz eu unir o... Eu tenho que estar aparecendo aqui. Oi? Pode falar. Porque no propriedade, pra aparecer essa tabela, eu cliquei em cima dos setores do IBGE. Se eu clicar em cima da tabela, não vai dar pra juntar. Você pode juntar, mas você não vai conseguir visualizar no mapa depois. Tem que ser no... O de polígono, que é pra você depois visualizar, criar mapas, a mapa de quantidade de habitantes. Na verdade, eu tô colocando a tabela no polígono, não o polígono na tabela. É, o que a gente quer fazer agora é jogar na tabela pro polígono. Pode fazer o inverso se quiser, mas aí você não vai conseguir mapear. Vai ficar só um dado numa tabela, tá? Gente, olha, isso é o mais básico, tá, gente? Existem, né, umas operações de banco de dados, assim, que chama muitos pra um, um pra muitos, coisas dinâmicas, tem várias coisas dentro do QGIS, mas eu tô mostrando pra você só o mais básico de como juntar, né, dados, que normalmente a maioria das vezes é o que a gente faz, tá? Sim. Mas o que tá no campo alto mesmo? Campo qual? Campo alto, porque eu preciso de um campo alto. Campo alto, CD, já é um pódio. Você baixou. Tá? Agora, pra vocês checarem se uniu direitinho, vocês vão entrar, vocês vão clicar com o botão direito, então, aqui tem o botão, vocês vão clicar na, na camada de setor censitário, tem aqui uma opção aqui de abrir tabela de atributos, aqui em cima, ou vocês podem clicar com o botão direito e tem a opção aqui de abrir tabela de atributos, do mesmo jeito, né? E aí, a gente abre, vocês vão ver que criou um tanto de coluna, que sempre começa com esse nome, básico, SBC, e o nome do, da coluna que tava na tabela que a gente juntou. inclusive, aí teria, né, esses aqui, o V1, V2, V3, né, que são as, os dados que vêm do censo, e que se a gente fosse entrar lá, por exemplo, tá aqui, né, tabela, tem aqui na, o arquivo PDF que explica o que que é cada um, né, então, a gente olha aqui, o arquivo básico, que é esse aqui, né, aqui, ó, o V1, domicílios particulares permanentes, né, V3, média do número de moradores em domicílios, e aí, explica o que que é cada um deles, tá, então, assim, a gente vai aprender agora, gente, a manipular essas tabelas de atributos, tá, então, a gente vai, por exemplo, editar atributos, fazer consultas, consultas espaciais, tipo, pela localização entre camadas, né, criar novas camadas, editar uma camada, os polígonos, linhas, pontos, tá, esse é o objetivo principal da nossa aula de hoje. Se der tempo, a gente vai passar para a parte de projeção, se não, a gente fica nessa parte, tá, então, essa parte de criar união e unir com base, todo mundo já fez, né, é a parte que a gente parte da primeira semana de aula. Eu mostrei para vocês que tem um arquivo em PDF lá, né, que tem as informações, o que que é V1, V2, V3, o que que é o código, né, cada um dos códigos, e vocês estão com a tabela aberta agora do QGIS, todo mundo com a tabela de atributos do setor censitário, dos polígonos do setor censitário, né, sim. Eu quero que vocês dão uma olhada nesses botãozinhos que tem em cima, para a gente começar a pensar o que que a gente pode fazer com essa tabela dentro do QGIS, tá. Então, algumas coisas. Sempre tem esse botãozinho de lápis, que quando a gente quer editar a nossa tabela, a gente tem que clicar nesse lápis, tá, gente. Esse lápis a gente pode acessar tanto de dentro da tabela, quanto também dentro do próprio QGIS, a gente tem aqui, quando a gente clica, que tem um botãozinho aqui, ó, de editar, né. A gente também pode editar ou não, e na tabela a gente pode clicar aqui, editar ou não, tá. Então, assim, a gente vai editar, tá. Então, só para vocês saberem. Então, a gente vai editar. Então, vocês podem clicar no lapisinho, né, para habilitar. Sempre que a gente gravar alguma coisa, a gente fala assim, agora eu quero que grava no arquivo que está lá gravado no computador, né, do shapefile, a gente tem que clicar aqui no botãozinho de salvar, tá, que é o disquetinho. Normalmente, quando a gente inicia edição, e depois fecha a edição, ele também grava, né. Porque ele pensa, se terminei de editar, posso gravar, né. Então, aí, temos opções, por exemplo, adicionar feição, quer adicionar uma linha. Esse é bom só quando é uma tabela, tá. Quando é polígono, é melhor a gente adicionar o polígono primeiro, para depois criar ali os dados da tabela. Excluir feições, se vocês selecionarem linhas, e clicar aqui, vocês vão apagar os polígonos e a linha da tabela, tudo junto, tá. Cuidado, tá, com a gente. Pode recortar, colar, né, essas coisas assim. Selecionar feições, falar assim, eu quero que seleciona todos os municípios que tenham a variável V001 maior do que 100, por exemplo, né. A gente pode selecionar. Selecionar tudo, né. Inverter a seleção, por exemplo, selecionei os maiores que 100, eu inverto, e vai selecionar só os menores que 100, né. E desfazer a seleção. Estou com tanta coisa selecionada, posso desfazer, né. Outros, outros do lado de cá, né. Filtrar feições, que é a ideia de você também fazer uma seleção, né, e selecionar só alguns polígonos, algumas linhas. Eu gostei para vocês, desde mover a seleção para o topo, porque quando é muita linha, às vezes fica tudo, é difícil a gente achar qual que selecionou, aí só para visualizar no topo da tabela. Às vezes ajuda, né. Mas isso depois fez o filtro, ou não? É, depois que você selecionou, de alguma maneira. Seja selecionou no mapa, seja selecionou na tabela, né. Aí ele vai para cima. Você só move para o topo para visualizar, tá. Mas esse de filtrar é igual o do Excel, não? Não, é um filtro diferente. É uma forma diferente de selecionar. Fala assim, eu quero que seleciona, por exemplo, só do bairro e tal, e que a... seja maior do que 100, tem a... Você dá os parâmetros também. Os parâmetros, e aí ele faz uma filtragem, é isso, tá. Das línguas. Tem esse de criar uma nova coluna, novo campo, uma nova coluna para a gente inserir novos dados, se a gente quiser. Excluir uma coluna também, você vê se tem colunas que a gente não quer utilizar mais, ou que estão erradas, a gente tira. Essa de modificar dados, que é o que a gente vai fazer, vai trabalhar mais nessa aula de hoje. Tem esse de formatação condicional, que é só o seguinte, se você quer selecionar com diferentes cores, diferentes linhas. Fala assim, ah, eu quero que seleciona, por exemplo, as coisas de um bairro, as linhas de um certo bairro de azul, e as de outro bairro de vermelho, de outro bairro de amarelo, por exemplo. E esse aqui é o doc atributo 3, mas só assim, se você quer que a tabela de atributo fique uma janela separada, ou que fique uma janela dentro das outras, da interface inicial do QGIS, geral. Bom, então a gente vai trabalhar com modificação de dados. Então a gente, já colocaram para editar, e aí a gente vai clicar nesse ábaco, que a gente chama de calculadora de atributos do QGIS. E o que ela faz? Ela pode tanto criar uma nova coluna, quanto editar uma existente, baseado em alguma fórmula, alguma função que a gente queira. Então, vocês já abriram. O que eu falei, tem essa opção de, ela fica, que a gente chama doc, docable, que ela fica dentro da interface do QGIS, ou ela fica como uma janela separada. Ficar ali duas janelas, o QGIS, com mapa, e a outra janela com um atributo. E aí vocês vão clicar nesse ábacozinho, que é esse que está aqui do lado, o ábaco, que é a calculadora de atributos, que vai abrir essa janela para vocês. Então, todo mundo abrindo, todo mundo achando essa tabela. Só para explicar o que que tem. Você pode ou criar um novo campo, ou atualizar um campo que já existe, ou seja, uma coluna que já existe. nós vamos criar um novo campo, tá? Tem essa opção de criar um campo virtual, aqui está marcado, eu vou pedir até para vocês não marcarem, tá? O que que significa esse campo virtual? É o seguinte, é um campo que ele não grava no arquivo, ele fica um campo dinâmico, que se você, por exemplo, fazer uma fórmula assim, soma os dados de duas colunas, e cria, e bota na terceira coluna, né? Ele cria um campo que a gente chama de dinâmico, que se você atualizar os dados das colunas anteriores, automaticamente ele atualiza da outra coluna. Isso é interessante quando a gente está explorando os dados, mas precisa lembrar que tem uma coisa assim, que esse virtual, ele não é físico, então se você depois fechar o seu QGIS e abrir de novo, você perdeu o que você fez. Então é só assim, quando a gente está trabalhando nos dados, editando, tudo bem, mas depois é melhor você copiar em um campo que não é virtual, né? que é real, que está gravado no arquivo, na pasta direitinho, tá? E aí se a gente coloca o nome, né? Por exemplo, vamos colocar para vocês, colocar um campo chamado área, por exemplo, área em quilômetros quadrados, alguma coisa assim. A gente pode colocar Q inteiro, ou se vocês quiserem, né? tem outras funções, por exemplo, se fosse um de texto, né? Por exemplo, poderia fazer, vou colocar aqui para vocês verem, vou colocar, por exemplo, área, KM2, sei lá, alguma coisa assim. Tem aqui, decimal, né? Ou texto, né? A gente escolhe qual que é o tipo de informação que a gente vai colocar. E vocês estão vendo aqui que tem um tanto de opções, aqui, a gente vai explorar um pouquinho elas. Principalmente começar com esse aqui que chama geometria. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma... Se você clica aqui na setinha, aparece geometria, né? E aí tem essas duas opções de área. Essa e essa aqui, tá? Esse aqui, a gente vai... é o que a gente vai utilizar, tá? Que é o... é o que a gente chama de área planimétrica, né? Quando a gente tem o dado em UTM e ele vai calcular em metros. Então, a gente vai colocar aqui, né? O cifrão na frente. Isso. É isso mesmo. Só que, gente, ele está o quê? Ele está em metros, né? Então, vai dar a área de cada polígono, ele vai criar uma nova coluna em cada linha, que é um polígono, que é o setor censitário, ele vai falar qual que é a área desse setor censitário em metros quadrados. Então, professor, vai em cima lá, a gente vai entrar com o qual? Você tinha falado que era número inteiro? Pode ser número inteiro. Se você quiser. Ou se quiser decimal, aí vai ser... vai entrar com o número decimal também, para os metros. Sei lá. Vai entrar os centímetros, decímetros, milímetros, quadrados, né? Mas, portanto, para o nível que a gente está fazendo aqui inteiro, certo, né? Depende de o que você quiser fazer, né? Depois, né? Se a gente estiver trabalhando com um dado que precisa de ser número decimal, você coloca o número decimal. Que é vários... Dados muito pequenos, né? Se você falar, sei lá, outra coisa, se a gente quiser, para a gente trabalhar em quilômetros, quadrados, em metros, dependendo do polígono, talvez seja melhor trabalhar com o valor decimal, né? Se for trabalhar com lotes, por exemplo, né? Então, você vai ter que pensar o que é que vale. Em geral, o inteiro, em 32 bits, ele gasta menos memória do que o decimal. Então, vai ficar menos pesado no computador. Sim? Professor, eu acho que você já mencionou isso na aula de segundo ou na aula anterior. Mas, quando a gente vê de área, dependendo da escala que eu estou mexendo ou onde eu estou mexendo, pode ter distorção? Ou não? Pode, pode sim. Principalmente, dependendo da projeção que você está utilizando. como a gente já está utilizando, né? SIRGAS 2000, o TM23S, é meio que específico para a gente trabalhar com essa escala que a gente está trabalhando. Então, o erro vai ser muito pequeno, tá? Sempre tem uma distorção, tá? Alguma sempre vai ter. Mas, é uma projeção aceitável para trabalhar profissionalmente essa. Não teria problema, tá? Você pode perguntar? Professor, eu não estou conseguindo abrir essa tabelinha. É... Você não está conseguindo abrir essa janela. Isso. Tá. Você está aqui na janela de atributos. Essa você conseguiu abrir. Está vendo que tem aqui um aba em cima. É uma aba. Você vai passar o nome em cima, chama... Abrir calculadora de campo. E aí você pode... E aí a gente... Aí aqui dentro, eu acho geometria. Você dá dois cliques, né? No área com o cifrão e aí ele pula para cá. Daria para escrever a mão? Daria. Mas é mais seguro a gente fazer clicando ali porque todo mundo vai escrever igualzinho, né? Se vocês já quisessem... E se vocês já quisessem fazer em quilômetros quadrados? Aí teria que fazer o quê? Dividir por um milhão, né? A gente converte metros quadrados em quilômetros quadrados dividindo por um milhão. Mas aí... A gente pode fazer isso depois também. Não tem problema. Só para vocês saberem, né? Como que a gente poderia escrever aqui, por exemplo, né? no área dividido 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alguma coisa assim. E aí ele faria. Só que vocês estão vendo aqui que deu 0,03. Então, talvez seria melhor a gente colocar como número decimal. Porque vai dar um número menor do que 1, né? Então, aqui embaixo tem que falar assim. A primeira feição, o primeiro setor censário, qual que seria o valor? É bom para a gente ver se está fazendo sentido na nossa cabeça, né? Antes da gente aceitar e criar. É só para a gente ter essa primeira ideia. ah, está fazendo sentido? Não está, né? Você pode falar. Como você transformou para quilômetro? Para quilômetro quadrado? É só dividir por um milhão. Barrinha, né? Aqui tem até a barrinha aqui, se você quiser clicar aqui, né? Por um milhão. Mas não precisa. Só se vocês quiserem. Mas a gente pode fazer isso mais para frente também, tá? É, peraí, esse pedaço não está chegando. O que você fez ali? Você dividiu a área por um milhão. Por um milhão. Tem a barriga, né? Invertida. E aí, um, zero. E aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, zero. Mas você colocou... Como que você adicionou isso aí? Só se clicar aqui. Aqui tem uma barrinha aqui, mas tem a barrinha do teclado que é a mesma coisa. Não, mas não está. O nosso não está. Não, se você quiser, pode. Eu mostrei essa fórmula que nem precisa, tá? É só para vocês verem que tem essa flexibilidade, né? De trabalhar, fazer fórmulas mais complexas que a gente quiser, tá? Vamos deixar o mais simples, então. Só deixar a área, né? Aqui. E a gente pode clicar em OK, né? Quando clicar em OK, se a gente for lá no cantinho, vai ter criado aqui. Pra gente, sabe como eu dei o nulo aqui? Não sei por quê. Por que será que eu dei o nulo? Porque você colocou em... Você não deixou em inteiro, você deixou em decimal. Foi alguma coisa assim? Não sei. Eu acho que você deixou em decimal na hora que você deu OK e daí ficou muito pequeno. Tá, deixa eu ver que área é KM e B2. Deixa eu ver. Essa informação está em B2. Não, a área não. A área... Vou tentar atualizar. Ah, porque... Esse foi o problema. Eu tinha selecionado 14 linhas aqui. Uma coisa tipo assim. E aí, quando eu criei o... Fiz o cálculo aqui, ele colocou só... Nas 14. Nas 14. Tá, porque a gente vai brincando, né? Fora do script, tudo bem. Mas... Então, eu vou colocar aqui pra atualizar, né? Vou colocar aqui... É... Área quilômetro... Ah, não é quilômetro, né? Área metro. Mas tudo bem. Vou criar um novo aqui. Área... Metros... E vou colocar a geometria aqui. Essa área que a gente fez aqui, ela está em quê? Em qual unidade? Como é que eu sei? Metros... Porque ela está na unidade da sua projeção cartográfica. Como a gente está trabalhando com UTM, ou seja, aquela planimétrica, então é em metros. Só pra lembrar. Ele puxa isso da projeção. Tá bom? E aí é importante. Ah, eu estou com latitude e longitude, pode ser que ele vai calcular alguma coisa... Em graus? Em graus e que não vai fazer sentido, por exemplo. Tem que tomar cuidado pra ver. Às vezes pode ser que ele faça a conversão, mas pega o seu projeto, está em outra projeção, mas é sempre bom tomar cuidado quando a gente está com o dado em latitude e longitude. O que aparece como área? Um segundinho. Gente, aqui, só pra vocês verem, apareceu um que estava nulo e outro como área metros. Se eu quiser apagar um, tenho que excluir campo. e eu vou escolher pra excluir esse aqui que chama área KM, por exemplo. E aí ele apagou. Entendeu? Só pra vocês saberem como que adiciona e apaga. Agora nós vamos fazer uma nova coluna de densidade. Densidade, a gente poderia colocar duas opções, em metros quadrados ou em quilômetros. Lembra que eu tinha explicado pra vocês a questão de... Agora, hoje, de transformar pra quilômetro quadrado, a gente pode fazer depois, né? Então, o que que isso traz de diferente agora, essa nova coluna que a gente está criando? Além da geometria, né? Que é aquela... que é a área, né? Que a gente queria calcular. A gente pode entrar aqui nesse campo, campos e valores. A gente abriu só o que estava escrito geometria. Agora tem um outro aqui que chama campos e valores. que a gente pode pegar um valor de alguma outra coluna e criar fórmulas, né? Dividindo uma coluna pela outra, somando, fazendo esse tipo de operações. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o V002, que é a quantidade de habitantes, né? Nesse... em cada setor sensitário, a gente pode dividir pela coluna e diária que vocês já criaram. Essa é a coluna e diária que a gente fez agora. Isso. Ou se você quisesse, em vez de clicar na coluna e diária, se você quisesse calcular a área de novo com aquele cifrão, a área, funcionaria do mesmo jeito. Se você quiser fazer só um dividido pelo outro e sem essa parte do vezes mil, né? Não, vezes um milhão, ele vai ficar em metros quadrados. Se você quiser fazer em quilômetro quadrado, aí você tem que multiplicar por um milhão, né? Então, é o... Vocês podem escolher o que vocês querem fazer, né? Vocês querem metros quadrados, quilômetros quadrados, né? Mas tem que estar no decimal ali para conseguir... É, você pode dar uma olhada, vai aparecer a pré-visualização aqui. Se o valor tivesse em 0,0001 ou alguma coisa assim, é melhor você colocar como decimal. Se tiver valores muito altos, então, não faz tanta diferença, né? Está em decimal ou está em inteiro. Provavelmente, assim, para um deles, talvez seja, pode ficar inteiro, para o outro, talvez seja melhor decimal. Vocês podem olhar que fica melhor, né? Bom, então, tentem fazer a fórmula aí e apertar em OK e vejam se criou a coluna para vocês também. A densidade está nessa lista aqui? A densidade não está. Vocês estão criando a densidade. Tá. Vocês vão colocar um nome aqui, densidade, alguma coisa assim. Método quadrado. Saída, né? É, como campo de saída, tá? E eu seleciono qual ali na... Aqui? Isso. Então, a variável V002, que vai onde? Que talvez esteja em base, com SBC, V002, foi uma das variáveis que a gente uniu, né? Que veio da tabela de setor censitário, a gente uniu com os polígonos e agora a gente vai usar para fazer uma operação. Se alguém não consegue achar, vocês me chamam que a gente pode olhar, pode ter alguma dificuldade na união, né? Mas eu clico em tantos e valores, isso. Aí aparecem todos os... Todos. Aí você vai ter que escolher. Vai estar lá para baixo, né? Sim. Tenta não... Gente, principalmente quando a gente está trabalhando com o shapefile, mas em geral também. Tentem não colocar nome de coluna com o que a gente chama de caracteres especiais, tipo com acento, área com acento. Aí pode ser que vai dar erro depois, entendeu? Ou então, tipo com espaço, com exclamação, né? Cedilha, esse tipo de coisa. Principalmente o shapefile não funciona bem com esse tipo de coisa. Geo package tenta trabalhar, mas mesmo assim é melhor a gente evitar. Então, não colocar espaço, nem acento, esses caracteres especiais no nome das colunas, tá bom? Alguns de vocês estão dando alguns problemas que não estão conseguindo calcular, né? Alguns colegas acharam algo que pode ser a fonte do problema, que é o seguinte, na hora que a gente importa o arquivo delimitado o básico, né? Eu vou salvar aqui, só para vocês... Na hora que a gente veio aqui para importar o texto delimitado, né? E abriu aqui o básico, pode ter acontecido que a variável o V002 pode ter aparecido como texto, como texto string e aberto como texto para algumas pessoas. E a gente teria que forçar, né? Para que fosse inteiro. Talvez possa ser isso que esteja dando problema. Então tem que importar de novo. Dá para fazer conversão também. Uma maneira... Eu acho que talvez o mais fácil seria abrir de novo e fazer, como a gente está bem no início. Daria para tentar fazer uma conversão de string para... que é de texto para... Uma copia de tabela, né? De texto para o texto. É, mas eu acho que talvez o mais fácil seria abrir a tabela de novo e olhar aqui se a variável V002 está sendo importada como inteiro. Se eu excluir a tabela e reinserir, ele automaticamente já junta de novo? Não. Não, eu acho que você vai ter que fazer a união de novo. Mas eu acho que isso é rápido de fazer. Não, é rápido. Mas tem que fazer tudo de novo. É. Vamos tentar fazer isso, gente, para o pessoal que não tiver conseguindo fazer, para ver se a gente resolve esse problema. Vocês vão ter que... Tem que excluir a tabela. Excluir a tabela básica e tentar incluir e chamar ela de novo e verificar aqui se está abrindo como inteiro ou como texto. É para abrir como valor inteiro essas variáveis V002. Lembra, a gente vai aqui no gerenciador de base de dados, texto delimitado, abre a tabela básico 2 e aí a gente verifica como é que está. Talvez alguns de vocês tenham abrido a tabela básica como vetor em vez de abrir como tabela. Que pode ser o seguinte, na hora, vocês tentaram abrir a tabela básica aqui como vetor aqui em cima. e abrindo aqui que chama texto delimitado aqui. Como eu verifico isso? Pode ter sido isso em alguns de vocês. Não sei se foi, mas a gente está tentando achar onde pode ter sido o problema na hora de abrir. Ele aceita quando você tem também como vetor? Ele aceitou. Aceita. Vira um vetor com tabela sem geometrias. O que diz ele é muito aberto. Você pode fazer muita coisa, né? A gente pode vir aqui na tabela de propriedades e aqui tem uma opção que chama campo. Está vendo? Aqui a gente consegue ver se está como texto ou inteiro cada uma das variáveis. Então, assim, o V002 era para estar como inteiro. Se de vocês tiver como texto, então é porque está errado e a gente precisa apagar essa tabela e importá-la de novo da maneira correta. Na tabela, olha só, quando a gente passa o mouse por cima, você também consegue ver o tipo de... o tipo embaixo. texto inteiro... Mas não consegue mudar. Não consegue mudar. Você consegue só ver qual é o tipo de dado que você tem em cada coluna. Está bom? O shapefile vai ser sempre... o shapefile vai ser sempre vetor ou ponto ou linha ou polígono. Essa tabela que a gente está fazendo é o número decimal, não é? Oi? Essa tabela é... Você pode escolher o número decimal inteiro, varia de como você colocou em metros ou em quilômetros. Dá uma olhadinha se vai ficar... se for um valor muito... um número muito grande, você pode deixar inteiro o decimal, tanto faz. Se for um valor muito pequeno, muitas casas, depois 0,0001, aí você tem que fazer decimal, porque senão vai ficar tudo zero, não é? Final das contas. Agora, nós vamos fazer uma ferramenta de seleção, tá, gente? A partir dessas colunas que nós colocamos, a gente vai querer colocar, por exemplo, usar uma ferramenta, a gente chama caixa de ferramenta de processamento. É um lugar do que é isso que tem um tanto de função, são centenas, tá? A gente vai aprender algumas, com certeza, quem gosta de QGIS, por exemplo, eu já passei vários tempos brincando de ficar olhando quais são todas as funções, porque você vê que dá para fazer muita coisa legal, né? Mas, nós vamos fazer uma, então, só para vocês verem onde que entra no QGIS, se não tiver aberto a caixinha de seleção de vocês, que normalmente fica aqui no canto, né? Aqui, tem um botãozinho aqui que é uma engrenagem, vocês estão vendo, ou tem aqui processamento, caixa de ferramentas. aqui, gente, tem um tanto de coisa, né? A gente vai escolher, se eu não me engano, como é que a gente está aqui, estava aqui no slide, selecionar vetor, selecionar por atributo. Então, vocês veem no QGIS, né? selecionar vetor, selecionar por atributo. E aí, vai abrir uma janelinha para vocês. Vocês não vão escolher essa camada básica, vocês vão escolher a camada dos setores do IBGE, tá? Vai escolher alguma coisa de densidade que vocês escolheram, não sei se foi quilômetro ou metro quadrado que vocês fizeram. E a gente vai escolher, assim, só os maiores do que um certo valor. Esse valor aqui, se vocês fizerem quilômetros ou em metros, vocês vão ter que escolher um limite diferente, tá? Eu acho que, assim, se for em metros quadrados, vocês vão ter que, talvez, vocês vão ter que colocar, tipo, sei lá, não sei, vamos olhar aqui na tabela aqui, só para a gente... É selecionar por atributo, né? Isso. Se a gente, vou olhar aqui, se for em, em metros, talvez, assim, deixa eu ver aqui, talvez, pode ser maior do que... maior do que 5 mil, ou pode ser maior do que 50 mil, alguma coisa. Vocês podem escolher um valor, não tem... Dá uma olhada na tabela de vocês, algum valor que fica mais ou menos no meio do caminho. Uma coisa legal que a gente pode fazer, a gente pode clicar aqui na área, em metros, tá vendo? no título, e aí ele ordena para a gente do menor para o maior ou do maior para o menor. E aí vocês podem ter uma noção, né? De... De quanto até quanto que está aí nos dados de vocês, tá? Então, é só para vocês fazerem uma seleção, que pode ser qualquer seleção, tá? Não estou entendendo nada. Então, tá. Escolheram, por exemplo, densidade por metro quadrado. Vou querer pegar maiores do que... Onde está isso? Cinco mil. Onde? Caixa de ferramentas, de processamento, do QGIS. Verdade. Selecionar vetor, selecionar por atributo. Aí aparece aquela... Clica duas vezes, né? Aparece aquele quadrinho. Isso, esse de cá. Aí você escolhe... Ah, no IB. Atributo de seleção, a densidade, que vocês... A coluna de densidade, o operador, tipo maior. E aqui vocês vão escolher um valor. Pode ser quinhentos, pode ser cinco mil, cinquenta mil, alguma coisa assim. E aí é só mandar criar uma nova seleção. Vocês vão ver, ó, que aí, quando vocês criarem, ele vai selecionar no mapa... Vou até tirar a edição aqui, ó. Quais que tem uma densidade maior. Se eu coloquei cinco mil, se eu colocar quinhentos, só e executar, vai pegar uma área muito maior. Né? Uma. E ele vai selecionar na tabela. Na comum. Que tá aqui na tabela. Aqui também, do mesmo jeito. Tá? Professor. Sim? Na atributo de seleção, não tá aparecendo aquela tabelinha que eu criei. Tá aparecendo a coluna que você criou. Isso. Tá. Primeira coisa, dá uma olhada se você tá escolhendo aqui os setores. Ou se você tá escolhendo a tabela básica. Você tem que escolher a camada onde você criou aquela coluna. Tá? Tá em básico. Então, não é o básico. Então, não é pra você tá escolhendo a camada de errado. É pra você escolher a camada dos setores censitários. Ah, tá. Tá? Professor, aí no mapa ele fica com uma outra coloração, né? Isso. Ele muda tanto no mapa quanto na tabela. Ele seleciona os setores. Na tabela também? Não, não é parecido. Se tiver difícil de ver na tabela tem aquela opçãozinha de mover pro topo, né? O selecionado que também às vezes ajuda a achar qual você tá. É, mas aí no meu selecionou muito. Talvez em 500 não seja o ideal. É, se você pode mudar se você quiser mudar de novo, você pode 5 mil ou pode ser 500 ou pode ser 50. Sim, tem. Você pode testar o que você quiser, tá? Alguém não conseguiu selecionar, gente? Esse maior aí é maior do que... Maior do que esse valor. Maior do que ele tem. 500 pessoas por... Ou metro quadrado. Ou metro quadrado ou quilômetro quadrado. Depende de como que você criou, né? Ele marca um monte de pontinhos. Tá. Isso, gente, olha. Se tiver difícil de visualizar, tenta marcar ou desmarcar a edição, alternar a edição. Você coloca com a edição, fica ruim. Se você fecha a edição, aí você só visualiza... Aonde que é a edição? Tem tanto fora da... Tem dentro da tabela também. Não, onde tem? Que é aqui o lapisinho, né? Você pode colocar em edição ou tirar de edição. Não, 50 ficou melhor. É. Vocês podem escolher, tá? E vocês podem colocar menor, se quiser, igual, né? Tem todas essas opções para vocês escolherem também para fazer seleção, tá? Professor, não, que são operador, deixa... Não, coloca maior ou menor que eu acho que fica mais fácil de visualizar, porque a não ser que seja exatamente aquele valor que você escreveu. É, porque eu deixei igual e não achou nada, lógico que 5 mil não tem. É, talvez não tenham que exatamente 5 mil, né? É. Mas você tem que mudar para maior ou para menor, com certeza, talvez você vai achar fazer uma seleção. Gente, se você... Depois que vocês selecionaram, escolheram uma seleção, vocês podem, por exemplo, criar uma nova camada só com aqueles que vocês selecionaram. Isso, às vezes, a gente faz, né? A gente quer selecionar, por exemplo, só as áreas muito densas e criar um novo arquivo shapefile, geopack, de polígonos, só com aquelas que eu selecionei, né? Então, o que vocês fazem? Com algumas polígonos selecionadas, algumas linhas da tabela selecionadas, vocês clicam com o botão direito na camada de vocês e mandam salvar como, exportar como, uma nova camada. E aí, vocês vão ter que colocar, né? Clicar aqui nos três pontinhos, falar onde que vocês querem gravar, com qual nome, mas vocês têm que gravar essa opção aqui, salvar somente feições selecionadas. E aí, é aqui que vocês vão escolher. Aqui você pode escolher, você quer como shapefile, geopack, de qualquer outra forma, né? Que você quer gravar, com outro formato. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso. E aqui, a gente escolhe a projeção. Em geral, a gente mantém a mesma projeção, mas se vocês quisessem, por exemplo, passar aí do WGS84, que sirva 2000, por exemplo, né? A gente poderia clicar aqui no globinho, e mudar para outra, vai já com uma nova projeção. Ele já vai converter para uma nova projeção também, tá? Para já pegar um pouquinho do que a gente viu na aula passada das projeções também. Então, você pode escolher. Você tem que falar o tipo, onde que vai gravar e o nome, a projeção que pode manter a mesma, e lembrar de colocar só as feições selecionadas, porque ele vai criar uma nova camada só com o que você selecionar. Então, vocês tentem fazer... Ah, chega aí pro pessoal, isso aí. Ah, clica com o botão direito na camada que você quer exportar o disponível. Isso, então seria a camada de setores sensitários. Isso, que é essa daqui, né? Clica aqui, exportar, guardar elementos, né? E colocar salvar somente feições selecionadas. Mas aqui você tem que colocar, né, o que que você... Colocar aqui, SBC selecionado, alguma coisa assim, alguma coisa assim, né? E aí dá pra... Já dá pra gravar. Se quisesse mudar... Mas quando é exportar, é... Guardar elementos como? Guardar elementos como? Isso. E aí sim, se eu quisesse fazer SIRGAS 2000, UTM, eu poderia trocar aqui. Se eu quisesse, por exemplo, GeoPack, aí eu poderia já mudar aqui também. Então, vou colocar aqui, selecionado, sei lá. E aí daria pra gente colocar em... Criar, e aí ele vai criar pra vocês uma nova camada só com os setores que você selecionava. É no... Onde que tá isso salvado? Clica com o botão trocado, botão direito em cima do mapa, exportar, guardar elementos como? Meu nome do arquivo, você que deu ou...? É, você escolhe o nome do arquivo. Você clica lá nos três pontinhos, né? E aí você vai selecionar uma pasta e dar um nome pro seu arquivo. Tudo bem. É, tem essa opção embaixo, gente, já guardar elementos selecionados como? Que é a mesma coisa também. É, porque eu tô... A única coisa diferente é que ele já vem marcado aqui, ó, o tiquezinho. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Os dois conseguem salvar os elementos selecionados, tá? Alguém que esteja querendo trabalhar com geopackage, que a gente já... Até agora ele tava trabalhando com shapefile, né? Só pra vocês lembrarem, na hora que a gente grava, por exemplo, aqui, gravar como geopackage, por exemplo, a gente vai exportar, guardar elementos como? Ele tem duas linhas pra... pra escolher. Uma, que é o nome do arquivo, que é onde tá a pasta, e o outro que é o nome da camada. Por quê? Porque o geopackage, ele é um arquivo, dentro desse arquivo, você pode colocar várias camadas. Uma camada de polígono, uma de ponto, uma de linha, fica tudo dentro de um arquivão só. Então, a gente poderia colocar aqui o nome, SBC selecionado, e aqui, sei lá, selecionado. Qualquer coisa. E aí, e clicar em OK. Só pra vocês saberem que na hora que abrir o geopackage, ele abre um arquivo e fala assim, tem tantas camadas aqui dentro, quais que você quer abrir? E aí, você pode colocar tudo lá dentro de uma vez. É uma forma um pouco diferente de pensar, né? Mas lá eu posso por tabela, posso por... Dentro do geopackage, pode colocar de tudo. Qualquer extensão dentro do... É. Que seja de geopackage. Não. Por exemplo, tabela, pode. Também pode, por exemplo, arquivo de texto, também dá. Mas em geral, a gente coloca, né? Linha, polígono, ponto e arquivo raster também. Matricial também pode colocar dentro do geopackage. E vetorial. Vetorial também. Qualquer um desses. Esse aqui, ele vai salvar como shapefile. É, se você quiser, se você colocar como shapefile, você pode. Se você quiser gravar como geopackage, você pode. Você só precisa selecionar. Então, na verdade, ele está gravado com tudo. Com a tabela, com tudo junto. É. Se eu quiser colocar shapefile aqui, eu gravo só o shapefile. Se eu quiser geopackage, eu posso gravar o que eu quiser dentro de um arquivo geopackage. Tá? Mas quando eu importei o shapefile, eu já ganhei a tabela junto. É. O shapefile, ele tem polígono e a tabela junto. Tá? Os dois juntos. você pode colocar o polígono e a tabela junto dentro do geopackage. É a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Esse estilo também dá para colocar em geopackage, se você quer uma coisa específica. É. O geopackage tem bastante coisa, assim. Ele é um formato um pouco mais moderno, né? A gente está alterando para ele nos últimos anos. O slide está escrito um pouco diferente, porque a gente poderia fazer outras seleções, tá? Dos slides de aula. a gente poderia, por exemplo, abrir a malha do estado inteiro, selecionar só, por exemplo, Santo André ou São Bernardo do Campo e exportar só Santo André e São Bernardo do Campo. A gente poderia fazer esse tipo de seleção também, tá? Mas, a gente, a princípio, eu acho que, tá, a gente está, a gente tem tempo, vocês querem fazer isso? A gente pode vir aqui, abrir a, a base de vetor, né? Tá, SP e VGE, a malha de setores, tá, aqui, vocês estão vendo que tem, que ela é bem maior, né? Que é de São Paulo inteiro. A gente poderia abrir a tabela de atributos aqui, né? Então, assim, tem vários, né? Onde que está, Santo André aqui, é o Santo São Bernardo do Campo, a gente teria que olhar. Onde que você conseguiu esse arquivo? Oi? Onde que está esse arquivo? Ele está aqui, ó, em aula 2, dados, SP e VGE original. e aqui, malha de setores censitários. Certo? Então, assim, tem várias maneiras de a gente selecionar, né? Se vocês quiserem, né? A gente poderia, sei lá, usar uma expressão aqui, tipo, sei lá, é, camada, camada, do, do mar, não, campos e valores, CDJ é o código M, a gente teria que ter o código, por exemplo, de São Bernardo do Campo, né? Então, a gente teria que achar qual que é, a pesquisa, o que é o São Bernardo do Campo, esse aqui, esse valor, 3548708, daria para fazer uma pesquisa também? Fazer um filtro. Filtro seria aqui, né? Eu falei para vocês do filtro, né? Se a gente quisesse colocar aqui, CDJ é o código do município. O nome mesmo. E colocar, ah, o nome? É. Daria. É mais fácil. São Bernardo do Campo, né? Aqui. E a gente poderia aqui, clicar aqui, selecionar feições. Aí, ele vai ter, opa, cancelar, ele vai selecionar aqui, São Bernardo do Campo. Aqui, vocês estão vendo? E aí a gente poderia exportar, só São, opa, cadê a mala? Tá aqui, né? Aí a gente poderia aqui fazer a mesma coisa, exportar, guardar elementos como, só as pesquisas selecionadas, escolher, para exportar só São Bernardo do Campo. Vocês querem tentar fazer? Vamos tentar fazer, então? Vamos lá, abrem aqui essa malha, né? A malha de setor censitário. Vamos selecionar só São Bernardo do Campo e exportar um arquivo shapefile só com os setores censitários de São Bernardo do Campo. Quando a gente está na tabela de atributos aberta, né? Aqui. Vocês estão vendo que está nesse formato de filtro, né? que a gente usou para filtrar, selecionar, né? Aí, vocês querem voltar para a visualização de tabela. Como que faz? Bem no cantinho, inferior direito, tem um íconezinho que volta, e que você pode alternar, filtro ou tabela. tá? 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 É. Fica lá agora, no cantinho bem pequenininho, tá? Mas é... Não, porque lá no começo da aula, ele abriu aquele no fio, e eu não sabia como botar. Ah, tá. Pois é. Agora já sabe, tá ali naquele cantinho lá, tá bom? E eu apertei sem querer, porque ele só mudou a forma. Aham. Bom, mas aí, agora eu acho que deu direitinho. Bom, falta só 10 minutos, né, gente? Nossa. Mas... Bom, essa parte de consulta especial é importante, eu acho que... Eu vou pedir, então, pra vocês fazerem um novo modo de seleção, que é o seguinte, a gente vai selecionar, então, em vez de selecionar por atributo, que vocês já fizeram, selecionar por localização. Tá? E aí, vocês vão escolher algum, uma camada de vocês, pode ser, né, a inicial de setor censitário, essa que vocês exportaram, né, que era do... do estado inteiro. Vamos falar assim, que contém os equipamentos públicos de educação. Então, falar assim, quero que seleciona só aqueles setores censitários onde tem o equipamento público de educação. Isso é interessante, pra saber quais que tem, quais que não tem, né? E aí, então tem que marcar setores do IBGE, um que tenha, né, do... do... saber nada, do campo inteiro, que contém os equipamentos de educação. Tem outras coisas, tinha outras opções que a gente pode colocar, por exemplo, se você tem dois camadas de polígono, você pode falar assim, ah, só os que estão em unidade de conservação, por exemplo, ou que estão em zonas de interesse de habitação social, né, pode fazer várias coisas, assim, um que se toca com o outro, que se sobrepõe com o outro, que está dentro do outro, que se cruza, que é igual, tem várias opções de desfacilização que a gente pode escolher. a maioria das vezes a gente usa esse que contém ou que intersecciona, ou seja, ou que encosta, né, um no outro, ou que está um dentro do outro, né, ou assim, porque se você tiver, por exemplo, um polígono de unidade de conservação e outro que você pode citar, pode ser que eles não, um seja exatamente dentro do outro, eles podem se sobrepôr parcialmente, mesmo que se sobrepõe parcialmente, você quer que selecione, então a gente coloca esse interseccional, quer dizer, um entra dentro do outro, né, um polígono de uma camada sobrepõe o polígono da outra camada. Ou então se vocês querem, por exemplo, todos os setores que passam, por exemplo, rodovias, né, alguma coisa assim, então vocês podem fazer esse tipo de seleção. Então, vocês têm que abrir o de equipamentos públicos, quem não abriu ainda, né, está lá naquela pasta da primeira atividade da aula, tá, tem uma pastinha lá de equipamentos públicos, que vocês têm que... Essa educação é de saúde, né? É, vocês vão pegar o de educação, então, para quem não lembra, né, a gente vai no gerenciador de fontes, em vetor, e aí tem aqui, é, aula 2, vetoriais, não, não é vetoriais de tabela, tipo, é esse, vetoriais, equipamentos, e se intersecciona, não é... interseccionar é o seguinte, você tem um polígono e outro, um, ele se sobrepõe parcialmente. Se for licenciatário, se for licenciatário, é o equipamento de... Não, aí a gente quer o contém, porque o ponto, ele está sempre totalmente dentro de um polígono ou não, né? Esse de interseção, ele só vale, assim, se você tiver um polígono e você quer saber se ele intersecciona com outra camada de polígono ou com uma camada de linha. Esses polígono são dados diferentes? De camadas diferentes. Você tem uma camada de setor censitário e outra camada, sei lá, de aglomerados subnormais, né? De comunidades precárias. Entendi. Aí você quer fazer onde que o encosta no outro, né? Tá certo? Ok. E dá pra pôr os dois? O equipamento público e o... Não, aí você tem que adicionar a seleção, isso também dá. a gente tem aqui, se a gente tem a sua opção de criar uma nova seleção ou de adicionar a seleção. Então, só pra vocês verem, né? Então, eu tenho que fazer uma primeiro e depois adicionar. É, aí você tem que colocar adicionar a seleção atual e fazer outra segunda. Então, primeiro eu faço uma e daí depois... Depois você faz outra pra adicionar a sua seleção. quando ele vai fazer... Ela entende todas as seleções. Isso tudo fica selecionado e eu faço salvada aí. Isso. Exatamente. Daria pra fazer. Tá bom? E tem outras opções, né? Podendo remover da seleção atual. Então, eu seleciono todos que têm educação e retiros que têm saúde, sei lá, alguma coisa assim. Dá pra quase brincar, né? na sua lógica, né? Do que você quer fazer também, tá? É, eu tinha selecionado que a densidade é maior de 5 mil e que tem daí os equipamentos de saúde. Ah, um em cima do outro daria pra fazer assim também. Também daria pra fazer uma seleção em cima da outra também. Mas acho que tá legal. Mais importante, assim, agora que eu acho que vocês conseguiram pegar mais familiaridade com o programa, né? entender como que seleciona a tabela, como que edita, como que grava, né? Isso, com certeza, vocês vão precisar ter isso bem consolidado pra conseguir fazer o projeto de vocês, da disciplina. Vocês vão precisar aprender a abrir, a fechar, pegar dado dali, gravar aqui, né? Então, isso, assim, demora um tempo até vocês conseguirem fazer rápido, né? Mas é, a ideia da disciplina é vocês irem aprendendo aos pouquinhos, tá?